Oi pessoal, tudo bem? Olha quem voltou, né gente? Finalmente vou poder concluir a decoração desse quarto Hoje é segunda-feira, sábado eu tirei o gesso do pé Ainda tá um pouquinho inchado, tá um pouquinho roxo Mas nada com aqueles remedinhos que mamãe indica, sabe aquelas pomadinhas? Ai, passa isso, passa aquilo, não resolva, né? Podem ficar tranquilas, eu tô tentando aí fazer repouso na medida do possível Mas gente, eu preciso concluir essa decoração, preciso compartilhar com vocês Como que vai ficar esse quarto Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve já aqui no canal pra você não perder Acompanha no Instagram, gente, porque no Instagram eu sempre posto novidade, tá bom? Então bora, que eu vou tentar no máximo mostrar os detalhes aí pra vocês Mas eu quero hoje, finalmente, concluir aqui a decoração do nosso quarto Então, vem comigo! Vocês sempre me perguntam de onde eu tiro ideias pras decorações e tal Então assim, gente, o que eu faço? Toda vez que eu vou decorar um ambiente, é que tá montadinho Porque eu tirei uma foto pra postar no Instagram Mas geralmente eu separo tudo que eu quero ter na decoração, né? Então, essa decoração desse quarto eu vou puxar assim mais pra pinos E puxar um pouquinho pro dourado, né? Nesses vazinhos Então assim, eu tento ao máximo já deixar tudo separadinho O que eu quero usar, né? Ali já tem as capas das almofadas também que eu quero usar A plantinha que eu quero usar Então eu já tento deixar tudo aqui na minha visão Pra eu só ir no final montando, tá? Então assim que vai nascer nas decorações Eu penso antes, separo as coisas que eu quero usar E aí eu vou montando Então bora, porque agora eu vou começar por esse aqui, gente Eu quero pregar esse aqui ali, ó Tá vendo? Esse negocinho aqui eu comprei no Mercado Livre Vocês já sabem, né? Eu já tenho vídeo aqui no canal E aí eu quero pregar ele ali pra poder pôr a minha plantinha do meu macramê Então bora! E aí Posting pictures on the gram So other people know that We're more than friends Ever since you came around I've never been sober Always in my head Met you at a time when I was solo Went from just talking to taking you home I don't wanna go back to who I used to be So if you will be me Promise you won't let me go 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 I wish that our love was just like in the movies With a happy end Yeah, but sometimes you can't handle your emotions Yeah, but sometimes you can't handle your emotions And I guess that's okay Met you at a time when I was solo Went from just talking to taking you home I don't wanna go back to who I used to be So if you will be me Promise you won't let me go Promise you won't let me drown Próximo dia 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 Próximo dia